Bom, esse exemplo eu vou atender a norma 6118 de 2014. É um exemplo já pronto, ele tá num livro, só que para alguns leitores a informação das nomenclaturas ficam de perder de vista, a pessoa acaba não entendendo. Então eu vou demonstrar para vocês como fazer o cálculo dessa viga para a armadura à flexão. Vamos achar o K6 através da fórmula e através do K6 nós vamos obter um valor e esse valor a gente vai consultar na tabela. Bom, dimensionar uma viga de 25 cm de largura apta a receber um momento de 110 kNm, para um FCK adotado 25 MPa e para o aço um CA 50A. Estabelecemos a altura da viga em 50 cm. Olhando a seção transversal da viga podemos perceber o H da largura da viga 50 cm. O D 47 cm, que é a altura útil. Cobrimento nominal 3. Vamos informar aqui o AS área de aço. o BW largura da viga 25 cm e a identificação do momento, conforme o anunciado, 110 kNm. através da primeira fórmula do K6 temos 10 à quinta vezes BW vezes D ao quadrado dividido pelo momento. sabemos que o BW é o 25 cm, o D altura útil 47 cm e o M 110 cm. Então, substituindo na fórmula, BW 025 cm, colocamos aqui em metros, o D 047 ao quadrado e o 10 à quinta da fórmula. Isso tudo dividido pelo momento, 110. Obtemos então um valor 50,2. Bom, esse valor nós vamos ter que consultar na tabela. É uma tabela do livro Concreto Armado, eu chamo, da página 318. Eu vou colocar na tela até o final do vídeo essa tabela e vou demonstrar para vocês. Bom, aqui só para confirmar o nosso K3, 0359. Ok? Bom, então o cálculo do AS é igual ao K3 dividido por 10 vezes o momento dividido pela altura útil. altura útil. Então, obtemos o K3 que nós achamos aqui na tabela. Dividido por 10 vezes o momento 110 dividido pela altura útil 047. Obtemos então 8,4 cm². Bom, para essa área de aço, 8,4 cm², podemos adotar 5 barras de 16mm. Bom, inseri a tabela aqui no AutoCAD, vou dar um zoom. com essa tabela. Obtemos aqui o valor de K6 do concreto e o K3 para os aço. No nosso cálculo, obtivemos aqui o K6, 50,2. Então, vamos ter que achar lá no K6 esse valor. Para assim, irmos até o aço e achar o valor correspondente ao aço. Então, K6, 25 MPA, vamos descer até encontrarmos 50,2. Bom, não tem 50,2. Tem 51,2 e 49,7. Então, assim, você tem que pegar o valor que mais se aproxima. Vamos pegar o 49,7. Se irmos para a direita, iremos encontrar 0,359. Subindo lá em cima, vemos que o CA50, valor do K3, CA50, 0,359. Tchau.